Fala galera, tudo bem com vocês aqui é o João E de hoje nós vamos... É... Jogar aqui o... Eu tô jogando aqui com o João e com o nosso primo Fala aí, Gui Primeira vez aqui no canal, né? Deu um 4, 8 Morri também! Também. Que coisa estranha. Eu também fui eliminado, galera. Que coisa. Já tô aqui, ó. Já tô voltando. Já tô aqui. Sai vocês da partida. Calma, gente, continua. E, galera, eu queria... Ah, não sei como mostrar. Gente... Vai, agora a Estela criou uma. Eu vou criar aqui uma. Não, eu crio. Eu quero criar. O João vai criar ali um grupo. Vai. Primeiro, o mapa vai ser esse. Não tô esperando ali. Segundo, o mapa vai ser esse. Não, é pra ver, Vitor. Eu tenho. Bora lá. Qual é o código? O código é... Trinta e seis. Trinta e seis. Setenta e oito. Setenta e oito. Zero. Zero. Ok. Pronto. Já tô entrando. Também. Entrei. Agora, Vitor. Aí, já entrei. Aham. Eu não sei quais mapas que vão cair, né, mas... Escolhou? Não. Ah, ainda bem. Mas tomara que ele não escolheu o BotBash. Mas eu não tenho escolhido o BotBash. Por quê? Só o ruim desse mapa. Mano, se tu tivesse escolhido o mapa da natureza, eu te mato. Por quê? Eu desmato. Por quê que tu... O Vitor é muito... Eu vou te mato. Mãe, eu acho que tu tá gravando. Tá gravando. Por quê que eu não pode, cara? Ah, eu tô gravando aqui, ó. O João, aqui, ó. Esse mapa é mó legal. Eu tô na frente. Ah, não. O Vitor tá mais na frente. Olha, o Vitor. Aqui, ó. Oi. Mano, eu não consegui nem passar dessa forma. O Vitor nem muda a skin. Ai, tá aí. E eu sou o quê? Ó, ó, ó. O Vitor tentou fazer a burla, ó. Eu sou nem rico. Olha, tem um carinha aqui fazendo a burla comigo. Fiz a burla. Já tô aqui com o carro. Eu tô vendo a Estela lá na frente. É, eu tô lá na frente. Galera, é a primeira vez que ele aparece aqui no nosso canal, a Xolote Suprema. E já deixa o like e se inscreve no canal pra mais vídeos com pessoas diferentes. E talvez nós pode chamar nossos amigos pra gravar. E se vocês quiserem, né, nós. Oi, Estela. Acerera, João. Oi, Estela. Ui. Tô tentando acelerar aqui. Sai, vai. Mas fiquei primeiro. Galera, eu sei que o Falou. O que tá achando aqui, Vitor? Nós tiramos o Neymar. É, em outro vídeo nós vamos mostrar. Eu sei que nós já, que nós, que nós já tinha falado, que nós já conseguimos. Vai classificar. Tô te vendo aqui, Vitor. Vai classificar. Vai classificar. Ele é eliminado. Tá, mas agora vamos pro segundo, Vitor. Vitor, não sai da partida, tá certo? Fica aqui nos olhando. O Vitor, infelizmente, foi eliminado, gente. Ele saiu, está? Não. Ele tá aqui, ó. Veja aqui, Bot Bash. E aí, eles queriam Bot Bash. Se vocês não sabem, eu sou muito ruim aqui. Vocês viram lá que eu tava brigando com ele, porque... Sai, sai. Sai, sai, sai. Cuidado, sério. Tá me voando a sua frente. Não, não tá, não. Tá, não. Oi, irmão. Posso ter mais... Já foi dois. Não. Já foi quatro. Cinco. Sai vermelho, sai. Sete, sete, oito. Aê, passei. Yes, yes, yes. Já parou. Yes, yes, yes. Passei. Lembra que isso aqui nós não vamos... Bom, galera, eu e a Esther aqui na final. E ninguém sabe que mapa é. Que legal. E bom. Agora vem aqui, ó. E o próximo mapa, sem nada. É o Block Dash. O Block Dash. Todo mundo conhece esse mapa. E toma, hein. Ou seja, todo mundo adora esse mapa. Nasci toda torta. Oxe, eu tô confiando o carro. Tivei o carro tão errado. Pois é. Pois é, eu também nasci toda torta. Eu também nasci toda torta. Eu não vou com o parede. Cara, eu acho que eu ganho. Se eu tiver soquinho, eu já tava assim, pá, em todo mundo. Eu sou muito bom, hein. Eu sou muito bom, hein. Eu sou muito bom. Não, o carinho tá chorando ali. Ô, louco, eu passei tudo baixo. Ai, o piratinho morreu, o piratinho morreu. Só tem nós, irmão. Não, não é só nós, não. Cuidado, Esther. O Esther foi eliminado. Esther, eu vou te falar com o Esther assim, quantas vezes? Ei, você não conseguiu? Eu fui eliminado também, porque eu fui... O Bote. Não era o Bote. Bote. Ele mandou até embole. Mas ele era o Bote. Eu não achei. Tira o Bote. Tu viu o que ele tirou lá, gente? Foi eu que tirei. Eu tô lá entrando no grupo de novo. Eu tô lá entrando no grupo de novo. Foi um bola. Eu tô indo pra essa mesa, os dois, bora. Vocês não... Entra no grupo de novo. Ah, não, entra não. Para aí e vai pra essa mesa aqui, bora. Eu já não sei o J. Mas... Bom, gente, aqui... O João não vai poder voltar, mas... Nós vamos continuar aqui com o Victor, que é esse daqui. Ele fez mudar o nome dele. Mas, tudo bem. Vamos começar. Galera, na próxima aula, viu? Me chamem, tá? Na próxima aula. Tá muito legal, sabe? Esse jeito, e veio aqui o Thaylipal. Bônus, você não sabe? Eu sou horrível, não se mata. Pois eu escolhi esse. Se mata. A gente... Meu Deus, esse mapa é muito... Esse mapa é... Eu sou muito... Eu sou muito péssimo nesse mapa. Não, não. Eu também. Sou péssimo nesse mapa. Eu sou péssimo. Péssimo. Bora, gente. Vai, pula. Ó, eu sou esse que mandou ele hoje. Que figurinha é essa? Ui, ui, ui. Que figurinha você quer? Ih, caí. Eu caí, eu caí. Seguem mal. Eu já ganhei, já ganhei. Qualifiquei. Venha. Cadê o Vitor? Vitor, tu tá conseguindo ganhar? Eu já descobri o caminho. Não, não perda. Tá rolando muito. Aí tá rolando pra tu? Gente, o Vitor vai ficar expectando. Tchau, Vitor. Mas ele vai ficar aqui me olhando. Jogar, mas você teve sorte. Porque ele é o mapa que veio depois. Qual o mapa veio? Tcharam. Tu é muito sortudo, Vitor. Tu é muito sortudo, Vitor. Gente, vocês não sabem. O Vitor odeia esse mapa. Não, tu é muito sortudo. Porque eu penso que tu... Que tu... Que tu tives. Ah, não. Vamos, pai. Deixa eu fazer a burrula pra tu... Não, eu sei. Se tu não fizer, tem só uma tentativa. Se tu não fizer, tu me dá. Perdeu, perdeu. Não, pai. Não vou deixar de fazer. É o que eu tô jogando. Tu já... Tu não quis jogar, então pronto. E você tá gravando? Tô, tô gravando. Desculpa por gritar, mas o João tava querendo jogar no meu lugar. Ele não vai jogar, ele não quis jogar, então pronto. Perdeu. João, por que você não tirou esses coisas aí de cima? Esses copos. E essas casas que vão andando no meu da casa? Já falei. Quanto que você fez? Eu acho. Eu acho que eu ganhei um pouco. Estrela. Que foi, mãe? Eu tô... Não acredito. Não tava gravando. A parte que ganhei. Não tava gravando. Ainda bem, é. Gente, eu tava gravando antes e eu tinha ganhado. Só que eu não gravei. Aí eu tô voltando aqui pra jogar um partido normal com o Victor. Vamos. Peraí, eu falei que na próxima eu vou. Só que esse daqui é um figurinha rasgada. Meu Deus, rasgada. Era quem? Mas nós não tinha eles. Dessa vez a gente não vai vir. Ô, Victor, entra no código 91617. Essa é a página 91617. 171717. Manta aí pra mim. Pronto. Eu tô andando aqui a segurinha. Tá entrando gente. Não, não. Sai. Vocês não vão jogar. Vocês não vão jogar, não. Já entrei. Não. Que susto. Vamos começar. É, gente. Assim, do nada. A prança empaca com a Argentina. Depois vamos gravar o vídeo com as nossas novas figurinhas. Meu Deus. Gente, eu acho que alguém aqui acabou saindo. Acabou saindo. O Victor acabou perdendo a conexão dele. E ele saiu da partida e tá muito bugado a tela. Isso já aconteceu comigo umas milhares de vezes ontem, galera. Ontem nós tava jogando. Nós não tava gravando. É, mas isso já aconteceu. Mas dá aqui pivote. Puxa. Ui. 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 Ah, lá foi uma bolada na cara. Mas eu ainda ganho. Já qualifiquei aqui. Foi o segundo. Ui. Tá de brincadeira. Tavam tirando a lesta. Galera. Vou acabar por aqui esse vídeo. Beleza? Tchau.